E a Louvre, nos seus últimos dias de promoção, com descontos de até 60%. É aquele momento de você aproveitar e fazer uma ótima compra. E hoje nós vamos dar boas dicas pra você. Uma boa dica é o jeans. O jeans é totalmente atemporal. Esse jeans, por exemplo, da Canal, nessa lavagem, e tem muitas lavagens, ele custava R$379,00 e ele vai ficar R$151,00. Quer dizer, é ótimo preço e ótimo jeans. A segunda dica é essa batinha e linho. Os tecidos naturais vieram com muita força e vieram pra ficar e vão continuar. Ela custava R$338,00 e com 60% de desconto vai ficar R$135,00. A peça é linda, tem numeração e você vai gostar. A dica número 3 vai pro Animal Print. O Animal Print é muito bonito, muito usado. Ele vem em várias versões, em várias cores. Esse custava R$759,00. E agora, com 60% de desconto, você compra esse longo lindo aqui na Louvre por R$300,00. E a dica número 4 vai para os tons de rosa. A Lança Perfume tem vários tons de rosa e essa, por exemplo, que custava R$143,00, vai ficar R$57,00. É uma ótima dica, uma bela peça. E a dica número 5, nós vamos fechar com chave de ouro, mostrando pra vocês um preto. Esse, por exemplo, é um macacão em crepe, da sacada, aquela peça que você está sempre bem vestida. O preço dele era R$628,00 e com 60% de desconto, ele fica R$250,00. A promoção é excelente, lembrando que tudo isso você ainda pode dividir em 10 vezes no cheque, no cartão, como for melhor pra você. A Louvre vai de encontro, que é melhor pra você. Tudo isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.